Como vocês podem ver, aqui na minha mão está o Ulefone Gemini. Esse aqui, galera, é um celular muito barato que eu comprei na Gearbest e hoje vim trazer a unboxing e as primeiras impressões no canal. O que acontece é o seguinte, eu comprei esse celular mesmo ele tendo esse preço bem, bem em conta, porque ele me impressionou por algumas coisas. É um celular que tem duas câmeras, tem um flash aqui de dois tons e, além disso, ele tem um corpo de metal que é muito bonito. Só essas câmeras aqui atrás assim que eu achei mal posicionadas. Sei lá, ficou um pouquinho estranho isso, mas o corpo dele é todo de metal. É um acabamento assim, em aço escovado, que eu achei bem diferenciado. O formato dele aqui, assim, o layout dos botões, essas coisas, são um pouco diferentes também. E, bom, vamos parar de falar e vamos conferir o que eu estou achando desse smartphone aqui. Vamos lá, galera. Como vocês podem ver, eu já estou aqui com o Ulefone Gemini. Esse aqui é um smartphone muito bacana, eu acabei não gravando o unboxing dele, então só quero começar mostrando um pouquinho do conteúdo da caixa aqui pra vocês, de uma forma bem rápida. Ele veio com uma capinha, uma capinha bem legal, que protege bastante o smartphone. É uma capinha aí de TPU, né? Eu não sei dizer se é silicone ou TPU, mas são materiais muito parecidos. Então, enfim, ela está aqui, é uma capinha bem legal, protege bastante o smartphone. E ela tem meio que um grip aqui na parte de trás, né, pra proteger essa parte de metal, que eu já vou mostrar pra vocês. Ele também veio com uma película de vidro, não é película de plástico, tá? O celular está colado com uma película de plástico ali, mas veio com uma película de vidro. Eu achei isso daqui muito legal. É algo que é sempre bacana, né? Eu já vi que a Ulefone, ela dá um suporte legal pra quem compra os smartphones da marca. Eu já peguei outros celulares da Ulefone. Na verdade, peguei o Ulefone Gemini Pro, que é, digamos, a versão melhorada desse celular aqui. E além disso, a gente vê aqui carregador, cabo USB e aquele... Eu não sei dizer qual é o nome disso aqui, mas aquele acessório que você pode colocar na parte de trás do celular, né? E encaixar seu dedo ali assim pra não ficar com o risco do celular cair. Você vai segurar ele só através dessa alça aqui, digamos assim. Mas beleza, agora que vocês já viram o conteúdo da caixa, eu vou mostrar o celular aqui. E antes disso, eu queria avisar que dessa vez, quando eu comprei esse smartphone, eu resolvi comprar uma coisinha a mais também. Tinha um fone de ouvido que tava em promoção na Gearbest, que é esse fone aqui, o KZ-ZS5. Essa marca aqui é uma marca de fones de ouvido de muita qualidade. Eu me impressionei porque quando eu postei uma foto desses fones no meu Instagram, eu vi que veio uma galera comentando, dizendo que tinha o ZS4, o ZS3, o próprio ZS5 mesmo, e que recomendava demais, porque são fones de muita qualidade de som. E quando eu comecei a utilizar, eu realmente vi que são fones muito legais. O preço deles é ótimo, pessoal, então isso chama muita atenção. Ele vem aqui com algumas borrachinhas pra você trocar, com diversos tamanhos pro seu ouvido ali, né, já que ele é um fone intra-auricular. E além disso, ele tem um ponto que eu gostei muito. Pera aí, que tá difícil de colocar. Caixa no lugar. Eita, pera aí. Aqui, galera, pronto. Agora sim. O que que acontece? Esses fones aqui tem um negócio muito legal, que é o seguinte. Ele é um fone, como vocês podem ver, com fio, é um fio bem grande, mas o destaque fica pra essa ponta aqui, porque ele é um fone do tipo esporte. Ele tem essa hastezinha aqui, assim, que é, como é que eu posso dizer, eu ia dizer moldável, mas ela é ajustável, digamos assim. Então você consegue utilizar ele de uma forma muito confortável, independente do estilo da sua orelha. Ele vai ficar mais ou menos dessa forma aqui na sua orelha, dentro do seu ouvido. Você vai encaixar ele ali e vai regular isso daqui de acordo com o tamanho da sua orelha mesmo. Então fica um negócio bem legal, porque ele é super confortável, bem ergonômico mesmo. Eu gostei muito desses fones e eu vou deixar o link pra eles aí na descrição. Tem uma boa qualidade de som, são bem altinhos, então eu me impressionei com esses fones aqui. Bom, agora sim, a gente pode começar a falar aqui do Elefone Gemini. Eu vou começar mostrando um pouco do corpo dele aqui pra vocês. E eu já aviso, pessoal, esse celular aqui é muito bonito. Ele tem o corpo aqui todo dourado, mas ele também tem a diferença de uma versão, acho que preta. Ele tem uma outra versão cinza também. A única coisa que eu não gostei são essas duas câmeras aqui, porque ficou meio estranho. Parece um olho aqui, ó, se você olhar dessa forma assim, ficou uma coisa meio zoada. E vale ressaltar pra vocês que eu acho que esse daqui é o celular mais barato que eu já vi com dual camera, né? E com as configurações que ele possui também, que são configurações muito boas. Trazendo aqui mais próximo, vocês podem ver na parte de baixo, alguns selos, né? Que são de certificação do smartphone, a logo do Elefone e as duas câmeras, né? Só esse aqui que eu não achei muito bonito mesmo, mas enfim. Tem um flash aqui de dois tons. Na parte de cima e na parte de baixo a gente vê aqui um acabamento diferenciado, sabe? Isso daqui é um negócio que eu não sei exatamente o que é. Não sei se são antenas. Acho que as antenas são aqui, então não sei porque o Elefone optou por isso. Mas enfim, esse daqui é o acabamento do celular. Na lateral a gente encontra uma coisa muito diferenciada, que é o seguinte. Ele tem um botão dedicado à câmera, já que o foco desse smartphone é a câmera. Ele tem um botão dedicado. Aqui a gente tem uma gaveta híbrida, ele dá suporte a dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Na parte de cima tá a entrada para os fones de ouvido. E embaixo a gente vai ver o USB, né? Que é o USB padrão. Um, como é que se diz? Um microfonezinho básico. E um único alto-falante. Parabéns, o Elefone não colocou dois aqui com um de enfeite. Esse alto-falante aqui é bem legal. O celular em si, ainda mais pela parte da frente, é bonito. Tem tela de 5.5 polegadas. A gente pode voltar a colocar ele com capinha. Não, vamos deixar a capinha de fora aqui por enquanto. E aqui na frente a gente consegue ver algumas coisas legais também. Tem uma câmera de 5 megapixels. Esqueci de comentar, pessoal. A traseira, as traseiras têm 13 e 5, né? E elas são para fazer aquele efeito ali de abertura ampla, né? Aquele efeito de desfoque. Aqui a gente tem um pequeno alto-falante, sensor de proximidade. Uma coisa que eu reparei aqui, galera, é que esse celular, infelizmente, não possui LED de notificações. Aqui embaixo a gente tem um botão que é multitarefas. A gente pode pressionar ele aqui. Ele funciona como leitor digitais. É um leitor bem rápido, como vocês podem ver aqui assim. E além disso, como dá para ver, ele não tem barra de navegação. Então, se você pressionar aqui, por exemplo, ele vai te mostrar aí a aba de aplicativos recentes, no caso, para você alternar entre os apps. E só de tocar nele, ele vai voltar ali. Vai fazer a função de voltar. Não sei porque ele deu essa travadinha aqui, mas beleza, né? É uma coisa meio estranha que acontece com os aparelhos assim, mas aí ele volta sem problemas. E como vocês podem ver aqui, a gente já tinha acessado as configurações. Ele está no Android 7.0. Na verdade, pessoal, esse celular foi lançado com o Android 6 e aí o Elefone já atualizou ele para o Android 7. Assim como ela fez com o Elefone Gemini Pro. Então, isso é legal, né? Porque eu acho que ele deve ganhar aí o 7.1.1, 7.1.2. E quem sabe ele ganhe o Android Oreo também. As configurações dele são básicas. Nós temos aqui 3 GB de RAM, 32 GB de memória. O processador dele, pessoal, é o MediaTek MTK6737T. Um processador aí bem basicão. Mas ele tem dado conta das principais atividades que eu realizo aqui. Vamos abrir o Instagram, por exemplo. E atualizar só para que vocês vejam. Ele dá conta sem problema de várias coisas que você faz ao longo do dia. Só que eu detentei um problema nele, pessoal, que foi o seguinte. Vamos abrir uma foto aqui qualquer. Você consegue usar na tranquilidade. Aqui, ó. Estão vendo? Só que quando a gente abre jogos, ele já peca um pouquinho. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, através do Clash of Clans. A gente vai abrir o Clash aqui. Um detalhe que eu gostei, pessoal, foi a tela dele. Ele tem tela de 5.5 polegadas com resolução 1080p. Ou seja, é uma ótima resolução. Não é um celular que a empresa optou por fazer um HD na tela e fica aquela tela meio zoada. A gente não tem isso aqui no Elefone Gemini. Eu ia falar Gemini Pro, mas aqui no Elefone Gemini isso não está presente. Então é uma coisa muito boa. Aqui, ó, galera, ó. A gente começou a jogar uns feitiços ali, umas coisas assim. E ó como é que o celular já começa a travar. Estão vendo? Ele dá umas travadas assim de vez em quando. Então isso foi uma coisa que não me agradou. Porque é sinal de que o aparelho não é tão bom para jogos assim. Eu acredito que muita coisa vai funcionar. Só que vai funcionar nas configurações mínimas, no gráfico mais baixo, na resolução mais baixa. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho. Voltando nas configurações, antes que eu esqueça de mostrar para vocês. Ele tem uma aba de assistência inteligente, onde você pode ativar a barra de navegação. Acabei esquecendo de comentar isso com vocês. E a gente pode colocar aqui alguns gestos específicos. Por exemplo, desbloquear a tela com dois toques. Ou então fazer desenhos na tela para abrir alguns aplicativos. Tirar prints através de usar aqui com três dedos, como vocês podem ver, ó. Estão vendo? Então é uma coisa bem tranquila mesmo. E eu confesso que eu gostei do celular. Só que eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte. Esse aqui não é o melhor smartphone do mundo. Nem é o celular que é para ser perfeito. Eu estou falando isso porque eu vejo muita gente comentando nos vídeos que a gente faz de celulares mais baratos. O seguinte. Ah, Rafinha, mas tem um celular que é só 50 dólares a mais, 40 dólares a mais e é muito melhor. Eu sei, pessoal. É claro que tem. Só que não é todo mundo que pode pagar isso. Não é todo mundo que está interessado em pagar tão caro num celular. Ou pagar mais caro num celular. Então é por causa desse e de outros motivos que a gente tenta trazer aqui no canal o máximo de smartphones para que vocês tenham uma noção de como eles são. Se eles são bons, se são ruins. E principalmente se eles cumprem o que prometem. Esse celular aqui é um celular básico. Ele é um aparelho barato e voltado para atividades básicas do dia a dia. O Uber está aqui, por exemplo. E eu não tive problemas para pedir Uber. Tem muito celular que o Uber trava. E não foi o caso desse smartphone aqui. Ou seja, tem usos e usos. Você pode assistir vídeo também a 1080p sem dar lags. Eu assisti vídeos aqui sem problemas do canal na tranquilidade. Ou seja, tem atividades que você vai fazer sem problemas. E outras atividades já não vão se comportar tão bem assim. Por último, eu quero só mostrar um pouquinho da interface de câmera dele para vocês. Vocês podem ver aqui como é que a câmera do aparelho atua. O aplicativo de câmera dele é um aplicativo bom. Eu gostei desse app aqui assim. Eu já tirei algumas fotos com ele em vários lugares. E eu confesso para vocês assim que as fotos ficaram legais. Não foram ótimas fotos não. Mas eu gostei das fotos que eu tirei aqui nele. Então eu vou deixar na descrição aí para vocês. Algumas fotos que eu tirei com o telefone Gemini. Eu não usei muito da câmera frontal dele, tá pessoal? Então eu vou ficar devendo a câmera frontal aí para vocês para análise. E na descrição também eu vou deixar algumas fotos. Onde depois quando eu tirar fotos com a câmera frontal. Eu vou adicionar para a gente aí para que vocês confiram. Enfim pessoal, com isso eu encerro o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo porque isso é uma coisa bem importante. Eu vou ficando por aqui pessoal. Valeu!